O Estado Novo foi um período autoritário da nossa história, que durou de 1937 a 1945. Foi instaurado por um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do governo central, tendo a apoiá-lo importantes lideranças políticas e militares da época. O Estado Novo eliminou todo aquele que se opuser ao seu governo ou mostrar algum tipo de resistência. O cangaço estaria nessa lista. Mas, para acabar com esse poder paralelo no Nordeste, ele precisaria cobrar de seus interventores federais ações enérgicas e eficazes contra o cangaço. Alguns desses interventores governadores eram acusados de proteger o cangaço em troca de apoio. Nós relacionamos os nomes de alguns interventores que governavam seus estados na época do fim do cangaço, em 1938, com a morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Apenas os estados de atuação do cangaço no Nordeste. Vale também salientar que esses nomes não estavam diretamente ligados ao banditismo no Nordeste. Rio Grande do Norte Rafael Fernandes Gurjão Foi um médico do Partido PP, Partido Popular. Ele governou o estado de 29 de outubro de 1935 a 3 de julho de 1943. Filho de Abílio Fernandes Gurjão e Maria Ucicina Fernandes Gurjão. Casado com Leonilda Fernandes, ele concluiu os estudos secundários no ano de 1904, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, mas só completou curso na Faculdade do Rio de Janeiro, no ano de 1912. Rafael Fernandes foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto em Mossoró, no ano de 1929. Foi eleito governador no dia 29 de outubro de 1935. Mas foi afastado temporariamente do cargo devido à intentona comunista naquele mesmo ano. Rafael Fernandes faleceu no dia 11 de junho de 1952, aos 60 anos de idade. No estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Paraíba. Argemiro de Figueiredo. Era do Partido União Democrática Republicana, UDR. Argemiro governou o estado da Paraíba do dia 21 de janeiro de 1935 ao dia 29 de julho de 1940. Filho de Salvino Gonçalves e Luísa Viana Figueiredo. Ele era casado com Alzira Ramos de Figueiredo. Advogado. Foi eleito deputado estadual em 1929 e secretário do interior de justiça na Paraíba em 1934. Ele foi eleito governador em 1935. Permaneceu no cargo até 1940. Argemiro de Figueiredo, mesmo durante a vigência do estado novo do presidente Getúlio Vargas, terminou seu mandato com êxito. Ele faleceu no dia 14 de dezembro de 1982, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Pernambuco. O estado de Pernambuco foi onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Era governado por Agamemnon Magalhães. Ele era da Aliança Liberal, AL. Ele governou do dia 3 de dezembro de 1937 ao dia 20 de fevereiro de 1945. Filho do juiz e deputado estadual Sérgio Nunes Magalhães, bacharel pela Faculdade de Direito de Recife. Agamemnon Magalhães faleceu no dia 24 de agosto de 1952, aos 58 anos, em Recife. Sergipe, o interventor federal de Sergipe, era o Nildes de Carvalho. Era do Partido Social Trabalhista, PST. Ele governou o estado por dois mandatos. Do dia 2 de abril de 1935 a 30 de junho de 1941. Era o Nildes de Carvalho foi um médico. Filho de Antônio Ferreira de Carvalho e Balbina Mendonça de Carvalho. Era o Nildes faleceu no dia 19 de março do ano de 1969. Bahia. O estado da Bahia foi um dos maiores protagonistas da história do cangaço. E foi governado por Landufe Alves de Almeida, do Partido Aliança Liberal, AL. Entre os dias 25 de março de 1938 a 3 de dezembro de 1942. Filho de Aprijo Alves de Almeida e Dona Augusta Alves de Almeida. Ele formou-se em 1914 pela Escola Federal de São Bento dos Laches. Era grônomo. Landufe faleceu no dia 15 de outubro de 1954, aos 61 anos de idade, no estado do Rio de Janeiro. O Ceará. O Ceará era governado por Francisco de Menezes Pimentel. Era da Aliança Liberal, AL. Governou o estado do dia 25 de maio de 1935 a 28 de outubro de 1945. Menezes Pimentel iniciou sua carreira pública como deputado estadual do Ceará. Depois foi eleito governador entre os anos de 1935 a 1937. Deu continuidade como interventor federal entre os anos de 1937 a 1950. Estudou no colégio-liceu do Ceará. Era um político de profissão. A Biblioteca Pública do Ceará foi batizada com seu nome em 1978. Menezes Pimentel faleceu no dia 19 de maio de 1973, no Rio de Janeiro. Todos esses nomes estiveram ligados diretamente ou indiretamente com a luta do cangaceirismo no Nordeste, na época do Estado Novo de Getúlio Vargas. Menezes Pimentel parte do Ceará. Menezes Pimentel Guan VP